1 colher de sopa de azeite extra virgem 1 cebola cortada às meias luas, 1 cebola média Quando a cebola mudar de cor, está boa 100 gramas de linguiça calabresa Vou mexer, vou deixar puxar um pouquinho Não é para fritar muito 3 ovos 1 pitada de sal a gosto Eu coloco pouco sal porque a carne tem sal Pimenta do reino Também coloco pouco Mas você coloca do seu gosto Mais sal ou menos sal ou mais pimenta ou menos pimenta E assim eu faço uns ovos mexidos em menos de 2 minutos Agora vou colocar no prato Tenho tomate cortado às rodelas Para embelezar o prato e também para comer Alface cortada em juliana E está aí uma refeição Eu decoro o prato deste jeito Mas você faça a decoração A seu gosto E está em menos de 5 minutos uma refeição pronta Se você gostou e achar que eu mereço Deixe aquele like Esse é o único jeito que você pode ajudar o meu canal a crescer cada dia mais É bem Então Obrigado.